Essas fotos são do oficial Brian. O jovem goiano entrou no exército em 2008. Estudou por cinco longos anos, virou capitão, trabalhou mais seis anos morando em vários lugares do Brasil, casou-se, ganhava bem, tinha uma carreira segura e de repente, no começo do ano passado, largou tudo. Mesmo estando 11 anos distante das matérias de ensino médio, eu decidi me demitir em janeiro para poder estudar e me preparar para o vestibular. Logo no começo, o ex-capitão levou um susto. Apenas um mês depois de começar um cursinho preparatório em Goiânia, veio a pandemia. A sala de aula fechou e ele teve de estudar à distância pela internet. Estudava bastante, acordava umas sete da manhã, estudava até por perto do almoço, dava uma descansada em torno de uma e meia. Eu retornava aos estudos, parava dez horas da noite, mais ou menos. Pequenos intercalos para passear com os cachorros, ficar um pouquinho com a minha esposa. Fora do exército, o Brian teve o gostinho de experimentar um visual diferente, longe da farda e do cabelo comportado do quartel. E um ano depois da decisão tão radical, a recompensa entrou na universidade. Graças a Deus, com muito foco, muita determinação, muito apoio da família como um todo. Em janeiro desse ano, teve o vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, por fora, antes do Enem. E eu consegui ser aprovado, fui aprovado em 18º lugar na concorrência, no curso de medicina. Com pandemia ou sem pandemia, muita gente se vê obrigada a mudar de vida, seja para realizar um sonho antigo ou por sobrevivência. No mundo dos negócios, essa é uma necessidade permanente. Gerir mudanças é uma característica essencial do empreendedor atual, dos empresários e das empresas de modo geral. As empresas antigamente, alguns anos atrás, elas passavam por mudanças muito esporadicamente. Hoje as transformações acontecem rotineiramente, diariamente. Após a pandemia, muitas pessoas precisaram mudar o ramo de atividade, mudar o estilo do negócio. Maria Helena não chegou a mudar de ramo, mas ampliou a loja de embalagens que mantém com o marido há 30 anos. Em dezembro de 2020, nós decidimos ampliar a nossa loja. não só devido à pandemia, mas também porque nós tínhamos um espaço vago, que estava disponível, e também para aumentar o leque de produtos. Uma vez que nós trabalhávamos só com embalagens, e o nosso intuito era colocar artigos para artesanatos, aromatizantes, vidros. A pandemia obrigou o casal a mudar ainda mais. Eles criaram um espaço todo enfeitado, cheio de plantas, fora da loja, para segurar o freguês. O mar e o sonhante está esperando confortavelmente durante essa pandemia, porque esperar sentadinha é melhor, né? Brian, que mudou radicalmente ao abandonar uma carreira segura e rentável, já está fazendo o curso de medicina que tanto arriscou para conseguir, sem arrependimentos. Uma prova de que não é tarde, nunca é tarde, para você fazer alguma coisa que você gosta. Que se a gente realmente acreditar, se a gente realmente quiser, fazer e lutar, o resultado veio. Ensino o FBS.